Então, uma equipe já estava aqui à espera, esses dois passageiros da aeronave já foram encaminhados aqui agora por uma ambulância do SAMU para o Hospital Geral do Estado. A gente aguarda aqui que a qualquer momento podem chegar outras vítimas. Esses dois que chegaram aqui aparentemente não estavam em estado tão grave, mas tem outras pessoas em um estado ainda mais grave. A gente está aguardando aqui, ainda o que é que quem ainda vai descer, parece que tem um outro passageiro dentro ainda do helicóptero do Graer. A nossa equipe aguarda, acompanha aqui. Alguns precisam de um pouco mais de cuidado pelo centro do Cé nesse transporte para serem trazidos aqui. E aparentemente é uma adolescente, uma mulher, não saber que é uma pessoa de porte mediana. A gente está acompanhando com a repórter Tarsila Alvarindo, ela está lá, direto do Instituto Médico Legal. Já é o terceiro ferido nesse acidente que chega. A gente está vendo o trabalho aí do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, também de médicos do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né, da SAMU. Essa é a terceira pessoa que chega, aparenta ser uma mulher. A gente ainda não tem identificação desses feridos, mas confirmados três dos nove feridos desse acidente com avião lá em Maraú já chegaram aqui em Salvador e estão sendo deslocados para unidades de saúde aqui na capital baiana. E a gente vai acompanhar tudo ao longo do Cidade Alerta. Você acompanha ao vivo a chegada do helicóptero e agora também a chegada dessas três vítimas e também a manutenção desse atendimento. O primeiro atendimento às vítimas que estão chegando em Salvador. Três vítimas já chegaram aqui à capital baiana. A gente acompanha o trabalho.